É importante que nós façamos o esclarecimento à população sobre a real motivação do encerramento do estacionamento rotativo. A empresa que executava a administração do estacionamento rotativo em Muriaé, a Sinat, fez aqui uma proposta junto ao município para um reajuste nos valores do pagamento do estacionamento rotativo, alegando um desequilíbrio contratual por força da pandemia e por força de outras razões. A proposta apresentada pela empresa na visão do governo, da administração, iria onerar sobremaneira os nossos cidadãos, iria trazer um aumento muito importante no valor desse estacionamento rotativo para o nosso cidadão. Então o prefeito José Brás, o doutor Marcos Guarim, nosso vice-prefeito, entenderam por bem que não é o momento de onerar a nossa população, principalmente nesse pós-pandemia, onde as pessoas já passaram por um período de sérias dificuldades no campo econômico, e agora não é hora de onerar tributariamente, com taxas, com tributos, a população. Especialmente no serviço do rotativo, que já não vinha funcionando a contento. Então o município agora está contratando uma empresa especializada para fazer todo um estudo sobre a mobilidade urbana, o tráfego da nossa cidade, com a finalidade de apresentar posteriormente uma proposta de fato que seja adequada, existindo sim um equilíbrio entre aquilo que o contribuinte, que o cidadão precisa pagar, mas também receber um serviço de qualidade. Esse é o propósito da nossa administração.